Bom, agora você está vendo o envio de 100 peças pela Tancargo junto com a nota fiscal e com o número de rastreio que você vai rastrar sua mercadoria em um ou dois dias deve estar chegando ao destino. Vou agora anexar a agro. Pronto. Agora está pronto para o envio. Agora é só rastrear pelo site da Tancargo. Tá bom? Então obrigado e até a última compra. Não esqueça de dar o seu joinha se você gostou do vídeo, da comprovação do envio da mercadoria. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Obrigado.